Festas e Eventos TV é um oferecimento de Sanduicheria da Ilha, um novo local para deixar seu dia a dia ainda mais saboroso. A sua noite de núpcias fica mais perfeita no Bahamas, a parte hotel. E falando em noite de núpcias, vamos falar de lua de mel em Buenos Aires, Hotel Faeno, Hotel de Luxo Maravilhoso. E vamos falar da ganhadora do concurso cultural do Noiva Fashion. Mas nós vamos falar no final do programa, porque agora nós vamos falar sobre doces. Doces que atraem os olhares e o desejo da maioria dos convidados nos casamentos. Vamos conhecer um pouco mais? O Encantos de Brigadeiro mudou um conceito simples para uma requintada ideia. Nós somos um ateliê de brigadeiro gourmet. São brigadeiros que são feitos com ingredientes mais selecionados de forma artesanalmente. Nós temos cerca de 70 sabores de brigadeiro, no qual destacamos a nossa linha regional. Que é o Pequi, Brigadeiro de Pequi, Bocaiúva, Guavira. Temos também diversas opções de lembrancinhas, como as panelinhas de brigadeiro, os vidrinhos de brigadeiro, bala, charuto. Este ano nós estamos lançando o carrinho com brigadeiro no tacho. A gente leva até o evento o carrinho com um tacho cheio de brigadeiro, onde os convidados podem comer aquele delicioso brigadeiro de colher, como se estivesse comendo em casa. É uma ideia diferente, que alega o evento e que todo mundo adora. As noivas também que não puderem vir aqui, podem marcar um horário com a gente no nosso ateliê e conhecerem melhor nossos produtos. Faça diferente em seu evento e surpreenda seus convidados com irresistíveis brigadeiros. Eu quero convidar você, internauta, para compartilhar essas e outras matérias. É muito fácil. É só você acessar o nosso site www.eventostv.net e assistir essas e outras matérias e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado. Festa e Eventos TV. Todo mundo vê.